Bom dia, bom dia, meus amores. Quase boa tarde. Um mais um igual a? Dois. Dois. Dois mais dois igual a? Quatro. Quatro, meu amor. Dois mais dois igual a? Seis. Gente, estamos indo aonde? Mercado, ó. Mami está aqui, que agora tem um acompanheiro, entendeu? Dividiu o peso. Dividiu o fardo. Cadê o titio? Ela está falando de um titio no telefone. Está em casa, meu amor. Domingo ele vem aqui. Não dá beijo para o titio? Oh, linda! É isso, gente. Estamos indo lá, entendeu? Estender estes... Manhã vai ficar aqui? Gente! Olha isso, gente. Troquei pontos. Eu nunca tinha trocado pontos de... De gasto de cartão de crédito, assim, né? É... Em produto. E eu troquei, gente. Agora. Troquei... Peguei três travesseiros e duas frisideiras. Os três travesseiros chegaram hoje. Então, olha o travesseiro muito bom, gente. Eu estou... Olha, agora eu vou ser a... A louca dos pontos de cartão, gente. Né? Ah, deixa eu mostrar para vocês também, olha. Minha batedeira, meu presente de Natal, gente. Olha isso. Que linda! Pedi hoje e chegou hoje. Então, já vou no mercado, vou comprar uma coisinha para fazer o caputino. Fecha aqui, mãe. Se chegar... Fechada aqui, né? Se chegar a encomenda, a senhora vai lá pegar, viu? Tchau. Qualquer coisa, liga. É... Não estou esquecendo nada, não, né? Dá tchau para a Bisa, filha. Tchau, Bisa. Tchau. Eu vou, meu amor. Esqueci até o que eu estava falando, gente. Mas, enfim, é isso. Eu vou, meu amor. Simbora, gente. Simbora. Eita, que o solzinho está bom, hein? Olha, gente. Já estamos aqui, olha. Correria, correria. Pegar uma maciante ali. Vem, filha. Vamos ali com a mamãe. Vem. Ó, gente. Minha mãe está aqui fazendo fuxico. Olha que lindo. Olha isso, gente. Que lindo. Fazer um vestidinho para sussô, ó. Minha avó está ali brincando com a Sofia, ó. Sofia fazendo a festa. E eu vou fazer o quê, gente? Organizar essa bagunça. Preciso organizar ali. Porque eu preciso botar minha batedeira. Entendeu? Porque Sofia, ela fica pegando minha batedeira, gente. Eu nem usei minha batedeira ainda. Eu fico com medo. Ela quebrou a batedeira. Então, eu vou organizar aqui. Vou botar uma musiquinha. Para eu fazer aqui as coisinhas de boinas. Vou guardar, gente. O que tem que guardar. Aí, depois eu volto a falar com vocês. Fala aqui, pessoal. De boinas, gente. É o amor da minha vida, gente. O amor da minha vida. Ai, Carrinho. Carrinho lindo. Ai, Carrinho. Que lindo. Gente, estou ali, ó. Depois eu vou limpar o fogão. Estou ali colocando as panelas do almoço, ó. Para ferver, né? Para eu conseguir limpar essa daqui. Eu já vou limpar agora, ó. De organizar daqui. Tem um monte de coisa, né, gente? Porque tem o chá aqui, ó. Que minha mãe e minha avó tomam. Tem o mel. Aí, não tem como tirar. Porque não tem espaço para colocar. Mas, olha isso aqui, gente. Olha a diferença disso aqui. Depois eu vou organizar essa parte aqui. Quando eu organizei, vou botar para cima esse coisa. Ainda não varri. Mas, olha isso. Gente, essa coisa aqui. Caiu, né? O Silvio tem que comprar uns negocinhos, gente. Que eu não entendo. Ele tem que comprar para colocar aí. Para tentar colocar a porta. Mas, enfim. Né? Então, por enquanto vai ficar assim. Mas, eu limpei tudo. Olha a minha batedeira, gente. O celular está ali, ó. O destrabalho. Olha a minha batedeira. Eu vou fazer um caputino hoje. Então, só que eu preciso terminar de organizar aqui. O que eu estou fazendo agora? Catando o lixo, gente. Que já, já. É a hora de passar o lixo. E eu preciso. Olha isso aqui, gente. Olha a bagunça disso aqui. Olha a bagunça. E depois eu passo para cá para limpar aqui. Ih, filha. É mosquito que está picando minha filha? Vamos passar um repelente? Hoje, olha a tela. Meu Deus. Oi, gente. Gente, minha mãe ontem colocou os... Os... Como é que fala? Isso aqui, ó. Tela, mais o Silvio. Mas, ainda ficou mosquito. Porque, gente. Tinha muito mosquito. Muito mosquito. Aí, minha mãe colocou as de tela. Mas, ainda ficou mosquito aqui. Então, nossa, minha mãe já jogou inseticida Aí vai ter que jogar inseticida de novo pra matar eles Aí não vai ter mais nenhum aqui Porque a Sofia, ela tem alergia, né? Então, aí a gente tá cuidando das picadinhas dela Passa a repete o tempo todo Mas quando passa o efeito, aí vai e pica ela Porque ela tem sangue doce, né? Pra mosquito Enfim, gente, deixa eu organizar aqui Porque daqui a pouco o lixeiro passa pra pegar o lixo Ó, gente, hora de testar a minha o quê? Batedeira, fazer o caputino Minha mãe já tá fazendo o belo do cuscuz ali, ó A gente vai tomar um caputino com cuscuz É muita xiquere Olha, gente Ficou pronto Olha isso Olha isso Batedeira boa, gente É outra coisa Tá todo mundo aqui paquerando minha batedeira Mas é minha, hein? Ninguém tasca, hein? É minha Ó, gente Cuscuzinho com ovo Caputino Olha que delícia o caputino, gente Olha isso Olha isso Uau Bem cremoso Gente, hora de Descansar, relaxar Se o senhor tá aqui, ó Minha mãe tá ali fazendo sushi com o dela Minha avó vai descansar também Eu coloquei um filme aqui pra Sofia Ela vai ficar assistindo E eu vou editar vídeo pra vocês Amanhã eu e minha mãe vamos lá no centro, gente Da cidade Então ver algumas coisinhas E eu vou gravar pra vocês Né? Vou tentar gravar lá o que eu conseguir Porque a gente não pode estar andando Gravando na rua Mas dentro das lojas eu vou gravar pra vocês E é isso, amores Vou editar pra deixar liberado logo esse vídeo pra vocês Ó Um beijo Não esquece do like É muito importante pro canal Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.